Salve galera! Tudo beleza? Neil Hyde trazendo aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos colocar aí os Games with Gold de outras regiões. Não tem muita coisa esse mês, né? Apenas um jogo na live americana. Eu posso até ficar repetindo todos os meses, mas aqueles vários jogos repetidos não tem muito intuito de ficar repetindo. Caso vocês queiram, eu faço um apanhado sempre mostrando alguns jogos. Mas geralmente na live japonesa, live coreana, sempre tem muitos jogos repetidos, né? Que vocês já resgataram nos outros meses. Aí eu vou fazer um vídeo mais dinâmico, né? Só mostrando o que tá de diferente aqui nesse mês atual, né? E recomendo vocês darem uma olhada também no xCloud aí, né? Quem não tá jogando xCloud Cloud Gaming, hein? Que não saiu agora, hein? Tá muito bom o serviço aí. Recomendo vocês verem o último vídeo, meu. É só clicar no navegador e jogar aqui e... Coisa linda, mano, o serviço. Ele já vai entrar direto no jogo. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês assistirem. Usem o xCloud aí, tá foda, mano. Vamos embora pro vídeo. Isso aí então, galera. Como havia dito, né? Esses Games with Gold de outubro de 2021, pronunciados no final de setembro, como sempre, né? E mais uma vez na live brasileira, um jogo foi trocado. Foi dado esse jogo, a World of Keflings. Foi dado num lugar de outro, que não tá disponível aqui na região, né? Esse jogo foi dado na live da... Na live... Da África do Sul. Eu até fiz um vídeo na época, vocês já devem ter resgatado ele. Ele tá na brasileira agora, né? Mas a galera quer resgatar aqui o... Castovania, né? Castovania só tá na live gringa. Esse vídeo eu vou deixar aqui pra vocês verem aqui. E já tá todos disponíveis, né? Os jogos. Começando aqui com a Aero, na live brasileira mesmo. O jogo. Aqui vai aparecer pra mim instalar já, né? Então, eu nem instalei esse jogo aqui, nem sei do que que é. Deve ser um jogo de navinha. Quando é praxe, vamos dar uma olhadinha no vídeo. Saber do que se trata, né? Os Games com outros caíram muito de qualidade, né? Quem ouviu falar nesse jogo Aero, ó. Fica aí, ó. Fica a opção pra vocês. Um jogo baratinho, é 17 reais, né? Como algum dia tá decaindo de preço, né? Tá dando um jogo indizinho mesmo, né? É, parece ser bem simples o jogo. Mesmo tendo a brasileira, eu vou deixar o link pra vocês resgatarem, caso vocês esqueçam. Eu tenho vários amigos que assinam o serviço. E às vezes quando aparece algum jogo, mas... A galera não tá muito afim de jogar. A galera até esquece dele. Resgatem na biblioteca, deixem aí. Vai saber o futuro, né? Que vocês acabam jogando esse game. Aqui, World of Kathleen's, né? Que eu fiquei citado. Pra quem não resgatou na live... Da África do Sul, aquela vez. Resgatem agora, que tá na brasileira, né? Um joguinho pra criançado, hein? E a foto não abre aqui, né? Eu jogo 300, eu sou um bugado na loja aqui. Eu não abro aqui. Mas é um joguinho bem relevante. É 20 reais, né? O jogo baratinho. Esse aqui eu já resgatei, né? E aqui, né? O motivo do vídeo. Aqui, Castlevania. Herma F. The Despair. Um joguinho muito bom. Tá disponível na live americana. Quando a Konami fazia jogo, né? Ainda, né? Fazia só PES. Falar em PES, temos PES no vídeo, né? Várias DLCs aqui. Tá disponíveis na live americana. Pra comprar com dólares, né? Tem retrosão, né? Aquele estilo 8-bits. Mas é bem bonitinho. Tem uns efeitos do jogo. De iluminação. Cheguei a ver esse jogo já. Mas eu não joguei ainda. Vou deixar o link no endereço americano. Pra vocês resgatarem. E uma coisa que eu vi hoje. Uma coisa muito boa aqui. A DLC do Ghost Recon Wildlands Fallen Ghosts. Ela de 40 reais. Tá gratuita por 7 dias. Pra vocês resgatarem. Resgatem. É um jogo muito bom. Wildlands. Recomendo pra quem não jogou ainda. E a DLC da Gamerscore. Dá uns 200 Jet Gamerscore. Caso vocês queiram completar. Vai ficar 7 dias gratuitos aí. Pra vocês aí. Vou deixar o link pra vocês. Não perderem. Mesmo que vocês não tenham o jogo. Resgatem. Vai saber do futuro. Você não vai precisar comprar o complemento. E pra quem não viu também. O EFootball 2022. O PES. A demonstração. Tá gratuito. Mas essa demonstração vale a pena baixar. Porque ela dá 1000G de Gamerscore. Facílimo. Você pode fazer 1000G em 1, 2 horas. No máximo. O jogo tá muito feio. Tá muito bugado. Girou muitas críticas. O Paname vai ter que trabalhar forte mesmo. Quando lançar o jogo full aí. O Black que gosta de jogo de futebol. Até ele se decepcionou. Eu fiz o 1000G dele. Já bem tranquilo. Bem facinho. Só pegar uma vitória. Marcar um gol. Virar o jogo. Fazer um gol de falta de 30 metros. O jogo full aí. Tá a 190. 200 pau aí. Pra vocês comprarem. Eu duvido muito que alguém vai comprar. Baixem a demo aí. Façam o Gamerscore. E isso que importa aí mano. Girou vários memes né. O Messi e o Cristiano Ronaldo. É tá aí. Eu não sou muito perito em jogo de futebol. Mas é isso aí galera. Pra não se enrolar muito no vídeo. É isso aí galera. Resgate todos os jogos aí. Se não for inscrito no canal. Se inscreva aí. Deixa um like. Uma curtida. Deixa um comentário aí. Pra ver se foi útil esse vídeo. Pra você. Se você resgatou essas. Pérolas. Nas suas. Nas suas Gamertags. E é isso aí galera. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.